É nesse horizonte verde do agro-brasileiro que encanta o planeta que pequenas lagartas conseguem fazer estragos de proporções gigantescas, colocando em xeque toda a potência de um setor. Elas desafiam anos e anos de pesquisa, tecnologia, ciência e conhecimento. Basta a mudança de uma safra para tudo ficar diferente. Um desafio que mobiliza especialistas do mundo inteiro em torno de uma praga. O que você vai ver a partir de agora são os impactos, as surpresas e as soluções que são de fato a salvação das lavouras. Pegamos estrada para visitar o estado do Mato Grosso. Maior produtor de soja do Brasil, com 10,84 milhões de hectares em área plantada. Nossa primeira parada foi em Sapezal, na fazenda Tupansi. Nós estamos falando de uma cultura de uma área extensa. Na fazenda Tupansi, a área plantada é de 2.500 hectares do grão e a produtividade média é de 72 sacas por hectare. Para o consultor Guilherme, a cada ano é um novo desafio para a cultura da soja. O mais impacto no momento é o complexo de lagartas. Apesar de tecnologias inseridas no sistema, seja nas culturas subsequentes, seja na cultura do milho, seja na cultura do algodão e na própria cultura da soja, ainda nós sofremos com essa praga que demanda muito monitoramento e muito cuidado. E para entender melhor sobre esses desafios relacionados às lagartas, fomos também até Rondonópolis, na Fundação Mato Grosso, conversar com a pesquisadora Lúcia Vivan sobre a atual situação enfrentada em campo. O maior problema que a gente tem hoje em relação à lagarta é o complexo de Spodóptera, que muitas vezes está presente nessas outras culturas também. Então a soja acaba sendo uma passagem de um período para essas lagartas que depois vão estar dentro do sistema de produção. Temos também a lagarta falsa medideira, Crisodeixis includens, que também vai estar presente nesse sistema de produção, pensando numa área de algodão. Segundo a pesquisadora, a maior parte da área plantada pelos produtores de soja no estado é com biotecnologia. E por ser uma soja mais resistente, os produtores acabam deixando de tomar alguns cuidados importantes para evitar algumas surpresas. Acaba sendo um dano direto para a cultura da soja, onde a gente tem a perda realmente da produtividade. As lagartas estão presentes em todas as fases da cultura e o monitoramento precisa ser bem feito. Ela demanda cuidado desde o momento da emergência da cultura até a colheta, porque ela ataca a fase inicial da cultura no estabelecimento, no plantio, em plântulas, depois na fase vegetativa, causando desfolia e, enfim, causando problemas no desenvolvimento da cultura, e para frente na parte reprodutiva, que é o dano direto à cultura. O manejo bem feito requer atenção desde a escolha da área para a semeadura da soja. Essa entrada de biotecnologias, em determinadas situações, em determinados momentos, desfavoreceu o monitoramento. O advento, a entrada de inseticidas mais específicos, com melhores tecnologias, enfim, que controlam, é mais eficiente. Mas um gargalo, um problema sério, está no monitoramento. O pessoal está atrasando o monitoramento, está atrasando a entrada a campo, e isso está dificultando muito. Aí, nessas situações, necessita-se de inseticidas com melhores tecnologias e mais eficientes. No campo, já é possível identificar algumas dessas espécies. No próximo episódio, vamos abordar sobre o complexo de espodópteras. Atenção ao monitoramento. As estruturas reprodutivas são o foco das espodópteras, causando danos no enchimento dos grãos.